Estamos aqui para mais uma edição do programa Expo Religião. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da religião judaica. E o nosso convidado é Paulo Maltz, que é, dentre outras coisas, responsável pelo diálogo interreligioso da FIES. Mas não é só isso, né Paulo? Tem muito trabalho comunitário aí, independente da Federação Israelita. Hoje nós trabalhamos dentro de um grupo Diálogo e Paz também. E atuamos, juntamente com as outras religiões, para objetivos comuns. Atuo como presidente do Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa. Estou presidente nesse momento, até o final desse ano. Quando passo a presidência para o meu vice-presidente, assumo a vice-presidência. É um processo seletivo, uma votação. E também nesse conselho, onde tem inúmeras religiões, quase todas as religiões. Maiores religiões ou menores religiões, indiferentes. Aqueles que se candidatam a participar desse conselho. E ali nós atuamos também sempre em defesa da liberdade religiosa. Ajudando aqueles que estão menos favorecidos, aqueles que são perseguidos. E essa é a ideia do conselho. Como é a ideia do Grupo Diálogo e Paz. Como é a nossa missão dentro da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Participar de todos esses grupos. Para que a gente possa exatamente juntar. E como é dentro da Expo Religião, né Paulo? Você esqueceu? Não, não esqueci. Vamos chegar lá. Tem a própria Expo Religião. Que inclusive representa hoje, tem entre seus participantes, mais religiões que o próprio conselho. Entende? É um grupo completamente heterogêneo. Nós procuramos aí uma unidade dentro da diversidade. Objetivos comuns. E quando os pequenos se juntam, eles ficam grandes. Essa é a grande verdade. Não dá para ignorar o que o mal alheio... O mal alheio hoje pode ser o mal que vai nos incomodar amanhã. Então, nós ajudamos a quem precisa hoje. E esperamos, obviamente, uma certa reciprocidade quando algo também de ruim venha a nos acontecer. Então, essa é a grande missão desses movimentos todos. É juntar todos com um único objetivo. Verificar o que nos congrega. O que nos une. Nesse caso, a solidariedade é um bem muito grande que faz essa união. Você também é advogado? Sim, é. Profissionalmente. O tempo... Quer dizer, tem que me manter e a minha família, obviamente. Então, eu sou advogado. Atuo na área trabalhista. Assessorio empresas no Rio de Janeiro, onde mais for necessário. E tenho um escritório de advocacia. Dentro da advocacia, também participo de grupos que atuam na área da advocacia. Sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, da diretoria, inclusive. E membro da Comissão de Direito de Defesa da Liberdade Jurídica Interreligiosa, do próprio IAB também. Ali também participo num grupo de estudos para discutir exatamente questões legais voltadas às religiões. E agora também membro do grupo da Comissão de Diálogo Interreligioso, do Grupo Diálogo e Paz, criado pelo Cardeal do Rio de Janeiro. Também nesse grupo. Esse grupo tem um subgrupo, que é o grupo dos juristas do Grupo Diálogo e Paz. Então, a gente se desdobra, porque é um trabalho comunitário. Nunca queira... Aquele que tem tempo para fazer as coisas, não vai fazer. Então, a gente tem que sempre buscar aquelas pessoas que são ocupadas, porque a gente sabe que vai cumprir o que promete. Então, eu procuro cumprir o que prometo. Procuro ajudar todos esses grupos, participo das reuniões, hoje virtuais. E dentro dessa multiplicidade de grupos, os objetivos se convergem, são sempre comuns. Que é exatamente buscar ajudar a quem precisa. Há quanto tempo você está no diálogo interreligioso, Paulo? Quando fui presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, que começou a minha participação maior. Foi em que ano? Naquela oportunidade, isso tem uns sete, oito anos atrás. Naquela oportunidade, eu fui apresentado a vários grupos, inclusive a Expo Religião, através de você, Luzia. E ali eu comecei a entender e a participar, porque eu não tinha uma pessoa específica que atuava nessa área. Então, eu assumi pessoalmente a missão de atuar nessa relação que nós consideramos muito importante, inclusive com outros grupos de diálogo interreligioso. E dentro desses grupos, a gente foi crescendo, foi conhecendo, foi aprendendo. E hoje, dentro da comunidade judaica do Rio de Janeiro, acredito ser a pessoa que tem um envolvimento maior nessa área de discussão de dogmas e questões legais e questões de perseguição, inclusive criminais das religiões. Então, eu atuo exatamente ajudando essas pessoas dentro dessas áreas todas. Você é de uma família judaica? De pai e mãe, sim. Meu pai veio da Polônia aos três, quatro anos de idade. Ele veio entre as duas guerras mundiais. Não sofreu a perseguição do nazismo, mas sofreu a perseguição, que a gente chama dos pogromos, na Polônia, na época ali. E naquela região, que hoje é a Ucrânia, na época era a Polônia, é uma região que era bastante conflagrada. Então, a família veio e migrada. Veio para o Rio Grande do Sul. Aí conheceu minha mãe, casou. Minha mãe já é brasileira. Os pais dela também vieram, acredito que, entre as duas guerras mundiais. E se conheceram, se casaram. E minha mãe era do Rio de Janeiro e vieram morar no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Então, toda a sua origem é judaica. Sim, toda a minha origem familiar é judaica. E eu sigo as tradições da religião judaica. Algum membro da sua família chegou a passar pelo holocausto? Não. Nenhum membro da minha família diretamente passou pelo holocausto. Não diretamente. É lógico que, se me perguntasse se eu conheço todos os membros da minha família, não, eu não conheço todos. Porque uma família Maltz, que veio da Polônia, é muito grande. No Rio Grande do Sul tem muita gente dessa família. Mas eu não tenho, em conversa com todos eles, nenhum conhecimento, nenhuma informação sobre algum membro ter passado os horrores do holocausto. Felizmente, porque foi um drama que a maioria das famílias passaram. É algo para não ser esquecido. Jamais. Temos que lembrar todos os anos e lembramos todos os anos. Porque jamais na história da humanidade foi uma população, foi dizimada desta forma como foram os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Foi uma indústria da morte. E essa indústria não pode se repetir de forma alguma. Então, antes de eu começar aqui com a minha seleção de perguntas que eu tenho para você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar aqui que nós estamos, o Grande Tempo Judáico. Nós estamos no Grande Tempo Israelita do Rio de Janeiro, que é uma sinagoga que foi inaugurada em 1932, pela comunidade judaica local. Era uma comunidade pobre, imigrantes todos, imigrantes da Europa. Basicamente, da Europa Oriental. Da época da Polônia, da Alemanha. Não da Alemanha, mas da Polônia para o Oriente, para a Rússia, Ucrânia, Bessarabia. Aqueles países dos Balcãs. Era uma comunidade bem pobre, que trabalhavam vendendo a prestação casa a casa, batendo na porta, como funcionava antigamente. E essa comunidade se reunia nessa proximidade do Estácio, entende, aqui, dessa área aqui, onde fica o Grande Tempo. Praça 11, ela se reunia nessa área e ali nasceu a ideia de fazer esse Grande Tempo. O projeto é de um arquiteto italiano, um judeu italiano, que acredito que tenha se inspirado na sinagoga de Florença. Ali é por mais que tenha sido... Trieste e Florença influíram muito bastante. Ele ganhou o concursinho que teve lá, foi contratado. E a comunidade foi dando doações, família a família, pessoa a pessoa. Quem tinha mais doou mais, quem tinha menos doou mesmo. Eu vou te dizer, por mais que tenha sido doações, espaço é lindo. Isso aqui, a meu ver, é a sinagoga mais icônica que tem no Brasil. Eu não conheço no Brasil algum templo. Eu chamo até de templo, eu não chamo nem de sinagoga, isso aqui é um templo. É realmente maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, eu gostaria de passar um pouco sua câmera por esse tempo. Eles já estão passando, porque é um lugar muito lindo. Ele é lindo. E reunia toda a comunidade na época. Meu avô foi um dos fundadores dessa sinagoga. Tinha uma cadeira cativa aqui à minha direita. E que eu vinha muito, me lembro de criança, vindo aqui, puxado pela mão com ele. Ela já sofreu algumas reformas. E eu cheguei a ser presidente desse grande templo também. Por um mandato aí de três anos, antes do atual presidente. Eu comandei esse grande templo. Mas isso aqui é um orgulho da comunidade. Infelizmente, hoje não tem serviços de reza diários. Porque a comunidade migrou. Ela migrou dessa região. Foi para a zona norte. Foi para a zona sul. Então, a migração comunitária fez com que ela fosse perdendo o público. E, hoje em dia, ela funciona mais para eventos do que para suas rezas diárias. Bem, nós já conhecemos um pouco do Paulo Maltes, que é o nosso representante da religião judaica, dentro do Instituto Espo Religião e dentro de todas as outras comissões que ele falou para nós. Então, agora vamos conhecer algumas curiosidades judaicas, que as pessoas têm muitas curiosidades. Vamos à primeira? Estou aqui à sua disposição. E à disposição dos nossos ouvintes. Então, vamos lá. É certo que quando os judeus começaram a migrar e vieram para o Brasil, na sua grande maioria, eles foram para o Nordeste? Nós tivemos alguns ciclos migratórios. Bom, o primeiro judeu que a gente tem notícia aqui veio para o Brasil, veio com a caravana de Pedro Alves Cabral, que foi convertido para o cristianismo por Vasco da Gama. Na realidade, recebeu o nome de Gama também, porque foi ali. Esse foi o primeiro judeu que veio para o Brasil. Mas tivemos grandes ciclos de migração. Muitos foram para a Amazônia, ciclo da borracha na época. Vieram basicamente dos Marrocos e dos países do norte da África e daquela região. Outros tantos vieram posteriormente. O nordeste foi uma grande fonte de imigração judaica. Foi em locais que receberam muitos judeus. Na época, os judeus que foram perseguidos pela Inquisição, foram o que a gente chama de marranos ou conversos, eles vieram em caravanas para o nordeste. Lá se estabeleceram e cultuavam o judaísmo às escondidas, porque eram convertidos e não podiam... A Grande Inquisição aportou no Brasil mais tarde. E por esse motivo, muitos mudaram o sobrenome. Ah, exatamente. Muitos deles mudaram. Você pega hoje, tem pesquisas que informam que mais de 60% das famílias nordestinas têm origem judaica. Você vê todos, quer dizer, sobrenomes muito conhecidos. Madeira, macieira, nome de aves em geral. Madeira, macieira, oliveira. E assim por diante. Silva, tem muitos Silva, até hoje, que são judeus conhecidamente, não são nem conversos. Silva tem muitos. Tem muitos judeus com sobrenomes, em tese. Até brasileiros, que eu chamo de normais no Brasil. Mas todos iam muito para o nordeste. Nós tivemos ali, quando os holandeses aportaram em Recife, fundaram a primeira sinagoga do Brasil, no Recife, e foram expulsos pelos portugueses, eles foram fundar Nova Amsterdã, que virou Nova Iorque. Então nós perdemos aí uma grande oportunidade de sermos igual a Nova Iorque se não expulsássemos os holandeses de Pernambuco. Mas eles, à época, muitos judeus naquele grupo de holandeses, tinham muitos. E ali eles deixaram bastante elementos da cultura judaica no nordeste. Até hoje, eles cultuam, às vezes, sem saber porquê nem como. Como cobrir os espelhos quando uma pessoa morre. Como varrer da porta para fora e não da porta para dentro. Como em Minas Gerais, tem uma curiosidade muito interessante, que as mesas têm gaveta. Falam que os mineiros têm gaveta na mesa por pão durice. Na verdade, não é, não. É porque os judeus comiam a carne caché, ela comida caché. Então, se alguém viesse e entrasse à porta, eles tinham que esconder. Então, eles botavam dentro da gaveta. A gaveta das mesas era para esconder comidas que denunciariam sua condição de judeu. E a perseguição era grande. Então, tem uma série de coisas. Muitos foram para o Nordeste. Posteriormente, teve um ciclo de judeus orientais, que vieram nesse intermédio entre as duas guerras. mundiais, mas para o Sul e para o Sudeste. É o caso da família do meu pai, da minha mãe também. Então, tivemos alguns ciclos. E, realmente, o Nordeste foi um grande polo de recepção de famílias judaicas, principalmente aquelas convertidas. Perfeito. Bem, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos para que o Paulo Maltes possa responder mais curiosidades que nós temos a respeito da religião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto